O socorristas do Corpo de Bombeiros dão atendimento a este homem. Ele seria um morador de rua que foi atingido por uma bomba. É a primeira informação que chegou para a nossa equipe de reportagem. Nós acompanhamos este atendimento aqui dos socorristas e também com o médico do Corpo de Bombeiros. Agora os socorristas encaminham neste exato momento para a ambulância do Corpo de Bombeiros, este homem que foi atingido por esta bomba. Daqui do local, o morador de rua identificado apenas como Leandro foi encaminhado até o hospital Cajuru. O estado de saúde dele é considerado grave e de acordo com os socorristas e também, segundo o relato de testemunhas, ele foi sim atingido por uma bomba. A informação que recebemos era de um veículo que teria passado por aquele local e arremessado um artefato e esse artefato explodiu. Segundo o motoboy, o morador de rua estava deitado no ponto de ônibus. Ele garante que a bomba foi jogada de dentro de uma viatura da polícia militar. Era uma viatura caracterizada amarela e branca. Deu estralo, aí o rapaz correu para a rua e já caiu e a gente correu para tentar socorrer ele, até que o SEAT chegasse. Uma situação muito deplorável, vindo de pessoas que anotavam para dar a nossa segurança e ter uma atitude dessa. Ele também viu como tudo aconteceu. É uma vetora da polícia militar que fez isso. Exatamente. Viu isso? Vi. Eu acho que isso é um abuso de autoridade, você entendeu? Eu acho que eles não deveriam fazer esse tipo de coisa. Respeito muito o trabalho da polícia militar, mas só que esse tipo de coisa eu acho que eles não deveriam fazer. Outros moradores de rua que dormem no mesmo ponto ficaram revoltados. Eu não sei por que isso. Porque cada um tem suas dificuldades na rua, qualquer coisa na sua vida. Mas não seria justo fazer isso daí, né? Funcionários de comércios que ficam perto do local onde a bomba foi jogada garantem que não é a primeira vez. Os caras passam com a caminhoneta para cima e para baixo, entram na firma ali, entram dentro para cima, atiram bolita nos caras, bolinha de gude, que os peças estão dizendo que é ferro. Isso é verdade mesmo. Nós tentamos contato com a polícia militar, mas as equipes que estavam no local não quiseram comentar o caso ou repassar qualquer informação. O local é atendido por viaturas do 20º Batalhão, mas fica próximo ao limite com a área atendida pelo 12º Batalhão da Polícia Militar. As testemunhas deixaram os dados pessoais com a equipe da PM que fez o registro da ocorrência. Na rua existem câmeras de segurança que podem ajudar no esclarecimento do caso. Em nota, o comando da polícia informa, estão levantando informações sobre o caso ocorrido na madrugada e se houver algum desvio de conduta imputado a qualquer militar estadual, isso ensejará a abertura de processo administrativo e os responsáveis responderão na forma da lei. Ainda de acordo com a nota, a polícia diz que é importante ressaltar que a corporação, para qualquer situação denunciada, busca a elucidação de todos os fatos e se restar comprovada a responsabilidade para qualquer um dos policiais militares, os instrumentos adequados de saneamento são adotados na forma legal, sendo respeitados os direitos ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório para qualquer militar estadual. Respeitado o devido processo legal, a polícia militar do Paraná não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta. A PM está avaliando a repercussão ética e moral da conduta dos militares em questão em face dos fatos apontados. Difícil? Olha, quando eu falo aqui que nada está tão ruim que não possa piorar, aí é o fim da picada. A polícia tem que meter dinamite, tem que dinamitar esses caras que dinamitaram o carro forte lá, jogar dinamite para cima desses bandidos, esses quadrilheiros dessas facções. Não, não, coitado de um morador de rua que está dormindo numa noite fria, chuvosa, num ponto de ônibus aqui. Aí dá um nó na minha cabeça, gente. Temos o material, temos o... Essas câmeras aí, ó, serão de fundamento. Eu estou dizendo aqui, eu não quero acreditar que isso seja verdade. Que esse artefato explosivo tenha sido jogado no interior de uma viatura. Não acredito nisso. Antecipadamente, só que se tiver a imagem aí, contra a imagem, não tem argumento. Então vamos aguardar. O estado dele é grave, mas porém estável em casa hospitalar. Então vamos aguardar. Obrigado.